A pita, Manuel Paixão, valendo, bola rolando para a CNMS Sade, aqui no estádio Pedro, Pedro Lucião Moreno, já é lateral para o CN. E a falta, lá vai o Edmilson, bola na grande, a área do gol! Gol! No furacão amarelo, Juninho trombado aos 10 minutos, numa conversa de falta para a direita, Edmilson, jogando a grande área do goleirão, Kleber saiu, dividiu com o Juninho, ele cabeceou mais primeiro, mais rápido que o Kleber, ele botou lá dentro. Aos 10 do primeiro tempo, faz um para o CN, 0 para o mensagem, saiu comemorando. Olha o Cambuí, bateu para o gol! Gol! Do MS Sade! Cambuí aos 36 do primeiro tempo, empata o jogo, cobrando falta! Aqui pela direita, pé esquerdo do bola, foi no cantinho direito do goleirão, Pedro Paulo, que foi nela e não pegou! O Sade empata o jogo do Moreno! Agora a CN tem um, Sade também tem um, aqui, agora chegou até ele, que era o Marino, Marino com o Naca, cruzou a bola da grande área, para trás, vai sair o goleirão do Juninho! Gol! Do furacão amarelo, Juninho, trampada! É os 46 e 40! Dá a vitória para o CN, a bola vem da direita do Naca, passando por todo mundo, na pequenina, ele se mergulhou da bola! Cabeça negra, quase dentro do gol! Juninho faz 2 a 1, termina o jogo para o Sane! Juninho, olha o nome dele, termina o jogo do Moreno! O Sane comemora essa vitória! Sane 2, Sade 1, Juninho, herói da partida! Fim de jogo do Moreno!